Olá, acompanhe agora as principais notícias do Poder Legislativo de Santa Maria. Na Agenda Cidadã desta semana, a Presidência realizou duas reuniões para debater a infraestrutura urbana do município. As atividades aconteceram no dia 18 de julho. Na primeira agenda, o Presidente da Câmara recebeu os moradores da Rua Clênio Luiz de Nardini, situada na Vila Santa Catarina, bairro Boi Morto, que reivindicaram melhorias na rua e no saneamento básico. Já a segunda pauta debateu a infraestrutura da Rua Vale Machado, no centro de Santa Maria. Na oportunidade, foi solicitada melhorias nas saliências e rachaduras da via, além de outras demandas. O chefe do Legislativo se comprometeu em levar essas reivindicações às instâncias competentes. No dia 20 de julho, o Poder Legislativo realizou o quinto ciclo de debates do Conselho Estadual de Assistência Social com os conselhos municipais da temática. O evento ocorreu no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria e teve o objetivo de debater a assistência social no município e os serviços prestados aos usuários. Representantes dos Poderes Legislativo e Executivo, dos Conselhos Estadual e Municipal de Assistência Social, dos usuários, entre outros, prestigiaram a atividade. Também no dia 20 de julho, a Câmara de Vereadores sediou reunião pública para a instalação do Fórum Municipal de Usuários do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A comissão provisória do fórum ficou constituída dessa maneira. Titular, Raigóis. Primeiro suplente, Alexandre Paim. E segundo suplente, Antônio Gilson Silva. As inscrições para a Lei do Livro seguem abertas até o dia 1º de agosto. Podem ser inscritas obras com temas locais ou regionais e que tenham ligação com a história ou com a cultura de Santa Maria. Veja mais detalhes no site da Câmara. Nos dias 21 e 22 de julho, a Secretaria de Gestão e Administração do Poder Legislativo realizou o curso de capacitação para o novo sistema de realização de atividades legislativas e administrativas. A empresa vencedora do processo licitatório foi a CITAR Informática Limitada e o valor anual do serviço será de R$ 109 mil. A Câmara de Vereadores segue em recesso parlamentar até o dia 31 de julho. Durante esse período, as atividades legislativas oficiais estão suspensas. E o horário de funcionamento da Câmara acontece em turno único, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Siga acompanhando as principais notícias do Poder Legislativo de Santa Maria através das nossas redes sociais e também no canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. 难par Legenda Adriana Zanotto